Boa noite, Dei Satidana. Liz, vou passar para você, tá? Oi, Helena, tudo bem? Oi, tudo bom, Denise? Escuta, você poderia traduzir hoje ou não? Sim, eu troquei com você, você lembra? Ah, eu não lembrava. É que você ia fazer hoje, eu ia fazer na semana passada. Ah, então, obrigada, obrigada. Eu tinha esquecido. Obrigada, Dei Satidana. Dei Satidana. Dei Satidana, Shudat Mabagwan, everyone. Dei Satidana, Shudat. Dei Satidana. Dei Satidana, yes, yes. Highest namaskars to the Paramatma, the Shuddha Swarup. Shuddha Swarup within each one of you. Mais altos namaskar para todos vocês. Yeah. The Swarup, the state of the self, as capital, has expressed, has manifest. Ah, então, é o estado do ser como é manifestado, que é o solo, que eu não sabia para tantos. Yeah. When the state of the self manifests, the vision, the dual vision begins, you see. Então, quando o estado do ser se manifesta, a visão dupla começa. Yeah. The vision of the intellect and the vision of pragnia, you see. A vista do intelecto e a vista da pragnia. Otherwise known as vision of agnya, a vision of ignorance and vision of knowledge. Yeah, a visão da ignorância e a visão do conhecimento. Yeah, and we see, and slowly and slowly over the time after the Gnanvidhi, we are moving away from the vision of the intellect which causes so many conflicts, you see. Então, aos pouquinhos, depois de receber o Gmenandi, a gente se separa dessa visão do intelecto, que nos causa tanto problema. Yeah. Problema. So, we have really, day by day, we are becoming quite familiar with the idea that the vision of the intellect is the problem, not the vision that is blissful and of the self, you see. Então, aos pouquinhos, a gente vai notando que o problema que a gente tem é a visão do intelecto e não a visão da meia-aventurança. Yeah, the vision of the intellect is not needed when you deal with your fellow Mahatmas, you see. Because when Mahatmas get together, we don't have to do anything, right? We just be. Essa visão do intelecto não quer dizer entre nós, Mahatas, porque como a Veja é Mahata, você não tem mais essa visão do intelecto. Yeah, we are just being ourselves, you see. Nós somos ser nós mesmos. Yeah, when the vision of the intellect is needed, when the satsang is not going on, then, you know, then in the worldly interactions, we allow the intellect to guide us so that you know, the intellect is needed so that we do not collide with anyone, you see. Yeah. Então, durante... Can you repeat again, please? Yeah, we allow the intellect to guide us so that, you know, the intellect is needed so that we do not collide with anyone, you know. Yeah. Yeah. When you are driving your car, you know, then the intellect is needed, you know. Prajna only tells us to see the pure soul in all the passengers, all the other, all the ones who are driving, you see. So we begin with Michelle, Michelle is going to sing the 3 Mantra and Isabel is going to listen very carefully so that, then, then Michelle can really guide her to the melody. So Michelle, let's start with Michelle, lendo the 3 Mantra, and who will guide you? Yeah. Michelle will sing and Isabel is just going to listen very carefully so that... Isabel will just listen. All right. Yeah. Let's go. Good. All right. Wonderful. Let us begin with the 3 Mantra. Vamos começar com o 3 Mantra? É. Vamos começar com o 3 Mantra? Namu Vitrakai, Namu Arihantanam, Namu Siddhana, Namu Ayaryanam, Namu Vasayanam, Namu Bhagavadenda. Amen tiny river. Man deliver him to Sie avec uneЕ sentbay so pray in the heart that, then you have noticed it as a shrine of the reminds eschatka or acidic uns cratering thiик 혁 והanam Wennale.' We will receive message from the produce of everything, giverna and truly muutbracht se Malam, ŭ쳐, Isabel and Parkinson here Jesus can Wire and have. That is the flood for my peace to Nico and masterakuskyast seu like this. The five Pe له I cannot end? Namur Bhagavad Gita 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 Only this line for today Só essa linha é para hoje, só isso. Only this line. Namo-ari-han-ta-nam. Namo-ari-han-ta-rum. Hantan-am. Hantan-am. All right, just this line, okay? Just for the whole week, write it down and just keep singing that and the energies of just that mantra will begin within you, you see? Just so. Escreva essa frasezinha para toda semana e só a energia dessa mantra vai ajudar você. Because this line says, I surrender, I surrender everything to the one who is without any enemies inside, no enemies inside. E que essa frasezinha dizia que eu me curvo àquele que não tem nenhum inimigo dentro dele. There are no enemies outside for a human being. The enemies are inside only. E que não existe nenhum inimigo para os seres humanos fora. Existe os inimigos dentro do ser humano. And for the one who has no enemies inside, you see? These enemies, anger, pride, deceit, greed. These four categories only, nothing else. E esses inimigos dentro da gente são quatro, né? São os cachais. Orgulho, manipulação, ganância e raiva. Yeah. Anger, pride and deceit, greed. You see? Anger, pride, deceit, greed. Raiva, orgulho, manipulação e ganância. Yeah. For the one who does not have these inside, no force outside can touch him or her. No force. Para aquele que não tem esses inimigos dentro dele, nenhuma força fora pode tocá-lo. There is nothing on the outside that can harm or hurt such a one. Yes. Não tem nada lá fora que pode machucar. So, it's a beautiful sentence that we are sharing with you, Isabel. You don't have to worry about the whole mantra. Just namo arihantanam. Isabel, você não precisa lembrar todos os outros. Só lembra dessa. Namo arihantanam. All right. Okay, good. Um, let us, uh, Vignati, Jean, 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 Jean Vignati. All right, sir. Okay, there you are. You have the, do you have, do you have the nine novel columns with you, Jean? I have nine novel columns with you, Jean, Jean. Jean, is it Jean? Yeah, or Jean, Jean? Yeah. Yeah. Show that novel. Yeah. Okay, good. So, I would like for him to read the nine columns in Portuguese, please. And this, uh, this is the exact way to be free from these enemies. Yeah. 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 Yeah, I see. It's the exact way to see you of those internal enemies. Mm-hmm. Okay. You, we have become free, but we are not able to appreciate it, and therefore Dada says, okay, let's go step by step. É o Dada que fala que para a gente, para começar, a gente tem que ir passo a passo para a gente se ver livre desse início em termos. Pronto? Bom, tudo bem. Pode ser? Sim, bom. Está me ouvindo bem? Sim, nós podemos ouvir você bem. Nove profundas intenções interiores. Querido Dada Baguã, alma pura dentro de mim. Conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Baguã, alma pura dentro de mim. Conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir, ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Baguã, alma pura dentro de mim. Conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Baguã, alma pura dentro de mim. Conceda-me a energia interior absoluta para não fazer, nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Baguã, alma pura dentro de mim. Conceda-me a energia interior absoluta para não usar mal as palavras, e nem com elas ferir alguém, ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me a energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Baguã, alma pura dentro de mim. Conceda-me a energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre do desejo sexual. Querido Dada Baguã, alma pura dentro de mim. Conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me a energia para fazer refeições com o equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Baguã, alma pura dentro de mim. Conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente. Digo morto. Querido Dada Baguã, alma pura dentro de mim. Conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satyidana. Jai. Yes, beautiful. Jai Satyidana. You know, you have such a beautiful voice, you know, we could have audiobooks of these by you, you know, and that's a gorgeous voice, Vion. Very nice. É, você tem uma voz tão bonita que nós podemos fazer um audiobook com a sua voz. Yeah, it's very nice, you know. I could keep on listening to you, even if I don't understand, I don't mind listening. Mesmo que eu não entendo o que você está falando, eu quero continuar escutando. Yes, you know, good, good energies. Should that never go on? Yes? É, o energia é muito boa. Roneras, Roneras Fekundus. Can you, can we see you, my dear? Hello? Roneras? Será que a gente pode ver você? Roneras, could you see us? I know you see us. Can you hear us? Roneras, where are you? Você que a gente pode ver. Yeah, yeah. Fekundus. Yeah, yes, yes. Should that never go on? Jai Satchidana. Yes, good. Sim, Jai Satchidana. Yes, and Jirassi. 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 And Shara. Shara, I know, is with the Boos family, right, Shara? Where are you, Shara? Onde está você? She is gone on the next page. Yes. Yeah, all right. Where? Anyway. All right, good. All right, so, and Maria Rosimar Silva. Maria Rosimar, oi. Yes, and her file, Jai Satchidana. Yes. Arquivo dela, Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Yeah, his file two, also a Mahatma Maria. I think this is file three or four. Oh, it's the file three, all right. I did not know whether it was a son or a... All right, okay, good. Seu marido é Mahatma também? Ele está perguntando. Não, não é? Não, he's not. He's not, all right. He will be with you, being so... Vai ser com você. Yes, but the bird is certainly interested, whatever that bird is. And we welcome Maria Dulce. Maria Dulce. Bem-vinda. Jai Satchidana. Yeah, right? Yes. Jai Satchidana. And Beatrice. Beatrice. Gribbler. Beatrice is there. Dalva Geres. Dalva. And Delvani. And Delvani, Dalva. All right. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. And Janette Anna. Janette Anna. Janette. Janette. Janette Anna. Oi, oi, oi. Yes. So let us have your darshan. Right. It's good to see you. Deixa eu ver seu darshan, sua visão. Yeah. Conseguiu? Yeah. You know what is darshan, right, Janette? Você sabe que é darshan, né, Janette? Como? Você sabe o que é o darshan? Ele tá perguntando. Darshan? You know what is darshan? No, he doesn't know. Darshan. But darshan means, you know what it means to see, right? To see. Você sabe o que é ver, né? Darshan simply. Yeah. Darshan simply means to see, you see? Simplesmente é ver você, o darshan. Yeah. But when we see now, we see in two ways. We see you, Janette, and then we see Amapura, right? So we see... Quando nós vemos você, nós vemos duas maneiras. Vemos você, Janette, e você é Amapura. Yeah, so we do darshan in two ways. Nós vemos o darshan, temos o darshan em duas maneiras. So are you doing darshan in two ways now, Janette? Você agora tá fazendo os darshan das duas maneiras, Janette? Sim. Sim. Are you able to do darshan in two ways, with the people, with the wonderful human beings inside the home? Você consegue ver das duas maneiras com as pessoas lindas que estão na sua casa? Sim. You say, wonderful. So is it in the morning, or in the evening, or at all times, or only when he's nice to you? É de manhã, de tarde, ou toda hora, ou quando eles são bonzinhos para você? Toda hora, inclusive eu tenho uma janela que vai para a rua, que passa muita gente, e eu consigo ver todas as pessoas que passam como alma pura. She said that she has a window also in her room, and she'll look outside and can see the pure soul and everybody that passed by the street. Oh, how wonderful. You see? How wonderful. Yes, yes. You see, because with the people who pass by outside, there is no account of attachment and aversion. So it is much more easier to see the amapuras in them, you see? And then you see, you're sitting by the window, and if you see someone that you know, then automatically, the attachment, aversion, vision begins, oh, I like him, or I like her, or I do not like him, or I do not like her. So you see, you see, the vision of the intellect rises, the vision of the intellect dominates at that time. So then, Dada says, no, 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 Jeannette, see both of them, see by relative viewpoint, maybe it's your daughter coming in, or by real viewpoint, pure soul, pure soul. And then, Dada says, no, no, Jeannette. And the language of the Lord is silent, you see? The language of the Lord is silent, you see? But it is very powerful, you see? The language of the Lord. It's very powerful. The language of the Lord is what will naturally arise within millions of human beings, the opportunity for that during this crisis of the pandemic, something or, you know, they rush to the Lord, you see, so that external, they rush to the Lord, oh, my Lord, what shall I do? Oh, my Lord, help him, et cetera, see? And during this time of pandemic, which is so difficult, we have to call God inside of us, oh, God, please, help me. Yeah, so let the language of the Lord begin whenever you are, you know, the more it begins inside each one of us, hmm, Jeannette? Let the language of the Lord begin whenever you are, you know, the more it is, you know, anyone who comes into your space, you see, you're sitting, but he comes into your inner space, into your memory. Then, with the language of the Lord, you, you said it right, you know, it was upset and now you said it right. It was upset and you said it right. Upset means, you know, you were just seeing him or her through the vision of attachment or aversion. I like, or I don't like, or opinions, you see? When you think of any person, when you have this opinion, you like or don't like, then you have to use the language of the Lord at this time. Yeah. To put it straight, right? To put it, and it's upset and it's good. So the opinion is the language of the intellect and attachment aversion, and it will cause attachment, attachment, attachment and aversion, you see, and the language of the Lord heals, it goes beyond opinions, it rises so that opinions do not matter, opinions do not matter. Yeah, you don't have to worry about wiping opinions if you can, if you can become powerful in your energy of the usage of the language of the Lord, the usage of the silent language. You don't have to worry about wiping your opinion of people, you have to think about the language of the Lord, who heals and goes beyond that. Yeah, Tony, I'm just writing this in the chat, so if you can just please translate it, it'll be nice. So, the usage of the silent language is easy, it doesn't require any effort, does it? Maria Rosimar, is it difficult to use the language of the Lord? Maria Rosimar, is it difficult to use this language of the Lord? No, it's not. Yeah. It's so easy, right, Maria? It's so easy. Yeah, she has other sounds, yeah, she has other sounds, yeah, she has a little dog. I see, all right, all right, okay, good, I understand, I understand. Yeah, right, it's a language, you see, so it's so easy, and it's the easiest path, you see. To go, to become an angel, to become an angel, or to go to the celestial realm, is a million miles away, you see. But, to go to the home of the Lord is only 15 minutes away, you see, it's just so, so close, it's so close. Yeah, to go to the, to go home, there is no effort at all, it is, it requires much more effort to get outside of the home, right? Yeah, when you're in the home, you know, you don't have to do anything when you're in the home, it's only when you try to get out of the home, that you have to pack your bags and plan and do this and do that. So, we welcome everyone here, we welcome everyone here, we welcome everyone's participation, you see, everyone is getting a lot of satsang these days, from, from the Gnani to Espasso, Espasso Sattamini, Espasso Sattamini, can you hear us, my friend, Espasso? A pessoa com nome Espasso Sattamini, está me escutando? Mm-hmm, if you... Sim, estou escutando. Oh, good, good, yes. Olá, olá. Yes. Como vai? Yes, yes, yes. Yes, Sudad Mahavadu. Yes, yes, yes. And you understand everything that is going on, Espasso? Entende tudo que está com o que eu estou falando? Sim, estou entendendo. Do you find the five agnas of the Gnani Purusha easy? Do you find them easy? Você acha as agnas do Gnani Purusha fácil para você usar? Sim. Eu faço todas as manhãs. É bem-morning. É bem-morning. Every morning, yes? Todas as manhãs. Todas as manhãs. And then what happens in the evening? E o que acontece na tarde? À tarde trabalho, tenho compromissos, e tranquilo. Tudo vai se resolvendo com equanimidade. Muita equanimidade. Muita equanimidade. As coisas que tem de trabalho, de coisas a serem resolvidas. Sinto a diferença. Sinto a diferença. Você sente a diferença como? De manhã? Quando você faz as cinco agnas? Me sinto bem, muito bem quando faço as cinco agnas. Mas à tarde, eu sinto que se tenho que resolver algum problema familiar, ou de trabalho, ou com algum empregado. Eu sinto bem das minhas relações. Eu sinto que está mais fácil. Resolvo com equanimidade. Resolvo com mais tranquilidade. Oh, I wonder. E a noite, qual é a prática que você usa? Mas é a meditação. Eu costumo sentar antes de deitar, fazer uma meditação, ficar em silêncio, faço respirações, para depois descansar. Durmo muito bem, muito tranquilamente. Ela sente que na noite, ela resta, ela faz meditação, e ela resta, ela faz exercícios de respirar, e ela dorme. Mas qual meditação você está fazendo? O que meditação você faz? Em silêncio. Sento, fecho os olhos. Às vezes, eu boto uma música suave, e fico meditando e fazendo respirações. Sobe três, para três, dez e seis. Sobe três, para três, dez e seis. Yeah, she feels like this breathing. She uses sometimes, she puts a very soft music, and she's in silent, and she breathes like, she breathes three times, and the rest three times, and she breathes out three times. Yeah, that is good. That is Espasso's meditation, and your meditation is natural inside. Eu sou a ma pura. Eu sou a ma pura. E essa meditação interna sua, né, dizendo, eu sou a ma pura, eu sou a ma pura, quando você está respirando. Yeah, so, two level, so, two level meditation. One is the external one that Espasso does, and the second one is natural. It's continuous, and it continues. You see, it continues in the night, to eu sou a ma pura, ho shuddat macho, shuddat macho. E tem duas meditações, essa que você faz com a respiração, e a outra que eu sou a ma pura, que é natural, que vai a noite inteira. Não se sente, pode estar deitado, não precisa estar sentada, né. Yes, this deep breathing, the breathing exercises are a good thing to get into for everyone, especially during this pandemic, you see, to build up your respiratory capacity, you see, the lung capacity. E essa respiração é muito boa, especialmente nessa época de pandemia, né, que você vai aumentar o seu espaço na sua respiração, né, expandir. Helena, eu sou a sua xará, você é a Helena também, né. Eu não consigo trocar, Helena Satamini. Eu não consigo trocar, tá com o meu e-mail, né, Espasso Satamini. Eu gostaria de trocar, mas só o administrador que poderia trocar. Eu não, eu tentei trocar. Eu acho que você pode trocar. Posso? She's having a hard time changing her name from her e-mail, like Espasso, to her name, Helena, which is like mine. You mean name here, name here, right on for the screen? Yeah, on her name, yeah, when it shows her name, she's having a hard time, she cannot change it and she wants to put her name. Oh, participants, you know, participants, you know, all you go into the participants. Aí você vai onde tá escrito participante. If you click on participants at the back, inside, where you see your name, Espasso, where you see Espasso, Ah, right. You then just click under more and then it says change name. You can change name. É, aí quando você você gosta mais, aí diz muda o nome, aí você muda o seu nome. Yeah, these are all labels. Ótimo. Yeah, right. Bom, muito bom. Yeah, these are, yeah, right. We will now call you Elena. Remave E for Elena. Elena. Duas Elenas. Two Elenas. Two Elenas. Yes. The name, the name, names are labels. You see Shudas here, it says Shuda Anami. Anami, Anami means no name, you see. Anami means no name. Hey, when you put... O nome dele, Neta, Shuda Anani, ele falou Anani, é não tem nome. Nami means name and Anami means no name, see. Anami quer dizer nome e Anami quer dizer sem nome. So we can... Ah, isso é legal. You can, to me, it is... Anani. Yeah, right. So... Shuda Anami. Yeah, the names... São etiquetas, né? Que você pode mudar a etiqueta. Claro. Ele vai mudar a etiqueta. Well, wonderful. Are you the only one in the family who received the Gnanmiri or did anybody else in the family receive it? Você é um que é na sua família, Elena, que recebeu o Gnanmiri? Ou mais ou menos? Não, não. Meu filho, João Paulo, Satamini, foi à Índia e fez o ano passado. Last year. O ano passado. E eu, em junho passado, e o meu marido agora, no último que teve com as pessoas do Brasil. Então, somos três. And then her husband did with the online. João Paulo, ele conhece. Ele conhece o João Paulo Satamini. All right. You don't know João Paulo Satamini. You know. Yeah, right. Yeah. So the whole family is in Dada, right? Ele conhece. Toda a família tá no Dada, não é? Ele não tá aqui. Hoje ele tá em São Paulo trabalhando. Ele não tá comigo. Ele tá trabalhando em São Paulo. Ele vem fim de semana. São muito amigos. Muito amigos. Yeah, it is the beautiful energies of the Mahatmas of Dada's gather, you see? The gathering of... When Mahatmas gather, energies rise beautifully here, you see? Quando os Mahatmas se juntam, a energia aumenta muito, linda. Aumenta, expande, né? Expande. Com certeza. Eu sinto isso. For sure I feel that. É muito gratificante, né, Helena? Yes, it's very... Muito good. Muito. Feels very good. Yeah, you see the gratitude inside all of us is what is lifting us higher and higher, you see? A gratitude dentro de nós é que nos eleva mais e mais. You see, there is so much gratitude within each one of us for this liberation that has happened despite the presence of our intellect. In spite of our intellect, we have been liberated, you see? Que é uma energia muito linda que cresce dentro da gente porque ela é a nossa libertação. Apesar do intelecto presente nos ajuda muito. O intelecto é uma grande força negativa, you see? So, we now, you know, look inside and say, oh, intelecto, you know, we are grateful for you to remain, you know, to remain surrendered so that Dada can rise within, you see? Yeah, então, ele disse que o intelecto é uma força negativa e que a gente tem que agradecer ao intelecto e dizendo sim, deixa essa força de Dada crescer dentro da gente. E ficar calminho, o intelecto. O intelecto imediatamente gosta de distúrbio tudo, you see? O intelecto está sempre querendo confundir tudo. O intelecto é continuamente busy trying to see what's happening to the other person and what the other person is thinking about me, etc., etc. O intelecto nunca resta, you see? O intelecto nunca descansa, ele está sempre pensando, o que que o outro está pensando de mim, o que que o outro está fazendo? Finding faults with the other person. Achando falta nas outras pessoas. Yeah, right, but now the intellect within all of us is resting because the language of the Lord is very powerful, you see? Então, agora o intelecto dentro de nós está acalmado porque a linguagem do Senhor é muito poderosa. There is a word in Hindi and in our language called maun, 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 maun. Maun, maun, maun is, you know, maun means silence, you see? But it is maun, silencio. But you see, it is not, it is silence with an S capital silence. It is not silence and not small silence, you see? Small silence is... É a linguagem com a letra com S maiúsculo, não com S minúsculo. So, you see, small silence happens when, you know, you finally go to bed and you have not fallen asleep, but there is a, nobody is talking, you see? Everybody, you know, there is outer, small silence is this relative silence. Whereas S capital silence is, is beyond noise and no noise, you see? So, the silence is the state of the mahatma, mahatma in the Gnanmidi moves away from the world of Surya and Elena, you see, and Maria Cristina, you know, moves away from this world of continuous noise and, and peace and noise and peace, you see? E esse silencio com letra maiúscula, ele separa da Elena, da Marcia, da Vera e ele é tranquilo, não tem barulho nenhum do mundo que atrapalhe ele. It's as if, silence, it's as if you have been lifted up in the lap of the Lord, you see? Your Lord, you see? A silencio é como se você ficou no colo do Senhor, o Senhor te pega no colo, esse silencio. Yeah, yeah, you see, going away like a naughty child, you know, like, you know, have you seen how one, when you try to handle a two-year-old beautiful baby, you know, you try to hold the baby, you know, it requires energy because for a while the baby will rest on your shoulder, but then wants to get out, you know, wants to leave you, you see? É como uma criança de dois anos, quando você pega a criança, ele é muito ativo, né? Depois, no final, ele se acalma, mas é uma criança ativa. Yeah, and so then what will the mother do? Okay, we'll put him on the ground and say, okay, go, go, and then he just kind of jumps on everything. But, you see, this is the way the intellect is. The intellect has, before the Gnanvidi, has never been held in the lap of the Lord, you say, the intellect has never been allowed to come to its natural resting place, you say. Yeah, right, he says, so, you know, then in his own ways, he tries different, different methods to get a little peace in life, but it no longer is the case with any one of us in this gathering here of the awakened ones of the Lord, you see? We are the awakened ones of the Lord, you see? Nós somos aqueles que acordamos dos senhores, e aí, depois do Gnanvidi, que você consegue essa tranquilidade. Antes a gente tentava, tentava, mas não conseguia. O intelecto sempre é muito ativo. Yeah, yes, and, you know, the evidence is present, you know, if I, if we, if Helena and Shudra talks to any one of you, you know, there is so much beauty will start coming out because of this return to the original comfort of the Lord, you see, the original comfort of the Lord, you know. Yeah, yes, and, you see, Marcia, how are you, Marcia, how are you, Marcia Pudelco? Marcia, how are you, Marcia? Marcia, how are you, Marcia? Marcia, how are you? Marcia, can you say, hello? 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 Yes. Can we? Helena me faz, yes, I am fine, but I am with two computers, because I am with, eu estou dando, olhando uma aula em um, e eu não quero mais perder, então eu estou tentando ouvir pelo celular aqui, por isso que eu estou com tudo desligado. eu estou dando muitas aulas até o final do ano, e eu não, e são todos os horários que coincidem. Então, hoje eu optei por ouvir e ficar de olho no computador se aparece algum aluno. Marcia Pudelco Nós te abençamos. Mais duas semanas, acho que ela está falando para o Shudo. Depois ela está ali. E nós te abençamos Surya. Surya. Olá, Surya. Oi, Surya. Podemos ouvir sua voz, Surya? Você é o quieto. Pode dizer algo, Surya? Olá. Sim. Como está indo com a mãe em casa? Tudo está ótimo. Sim. E como está acontecendo agora, desde o Gananvidi, para você, meu querido? Não sei. Não sei. Você pode falar em português, também, para que todos possam entender. Não sei. É difícil dizer ainda. Sim. Sim. Mas você tem o novo meditamento, o novo estado de Leosu Amapura, certo? Leosu Amapura. Sim. 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 E nós vemos o sorriso em sua face, e isso é mais do que o suficiente. Você está ouvindo as palavras de Gnani Purusha, e isso é o grande, o grande, o grande, o grande carma do passado. Você sabe? Neste tempo, você está no satsang, você está no satsang, do Gnani Purusha, você sabe? Isso é mais do que o importante. Ele falou que eu sorriu dos lados dela, e ela está escutando as palavras do Gnani Purusha. Sim. Sim. E é uma grande honra de poder atender a satsang com sua própria mãe, juntos. A mãe está lá. Muito bom você atender com sua mãe também, vocês duas juntos, porque estávamos com sua mãe dela, né? E eu acho que há outra irmã de sua mãe também, que está aqui, certo, Surya? Não entendi. Sim, ela estava. Eu não entendi. Eu não entendi. O que foi? O que a Michelle disse? Michelle disse que ela não entendi. Eu não entendi. Ela só disse, mãe, mãe, mãe. Ela disse, oh, meu Deus, o que você está falando? Ok, então, Surya, só traduzir para sua mãe. Ele disse que é uma graça poder participar de com sua mãe. Sim. Sim. E você disse que você tem outra irmã da satsang, né? Sim. Sim, ela estava aqui, mas eu não sei onde ela estava. Sim, que não sei. Sim, mas ela estava aqui. Sim, mesmo um pouco, um pouco mais de bem, um pouco mais de bem, um pouco mais de bem. Um pouco mais de bem, um pouco mais de bem. Ou quando eles veem a satsang, eles vão embora. E eles vão embora. Você diz que, eu não sei. Então, você sabe, só cinco minutos e algo acontece que está além do seu intelecto, você sabe? Cinco minutos. Você vê, esse espaço de silêncio é impossível de atender em qualquer vida, você sabe? Você não pode, em nenhuma vida, você pode receber esse estado de silêncio que a gente está recebendo. No espaço de silêncio, nós entramos naturalmente com essa meditação, o Shuddha Atmachu, eu sou alma pura. Nesse espaço maravilhoso de meditação de silêncio, quando a gente fala eu sou alma pura, esse silêncio dentro de você. Yeah, eu sou alma pura. So, Surya, tonight, when you go to bed, you know, you just say, eu sou alma pura, eu sou alma pura, just so that you can hear. Only you can hear, you know, nobody else in the room hears. You can hear, you see, you can hear. That's all, that's all. Nothing else. Nothing else is under your control or authority. There is nothing else that is happening in your home, is under your control or authority. Nada que acontece na sua casa está abaixo do seu controle e sua autoridade, nada mais. Everything else is ego, everything else is ego, and then egoism, you see, ego and egoism. Então, só tem o ego, né, e o egoísmo, né? Egoism means this is mine, this is happening to me. The moment you feel as if this is happening to me, you have entered the world of egoism. That is, why ish, yeah. E o egoísmo é nesse estado quando você fala, isso tá acontecendo comigo, né? Aí você entra nesse mundo de egoísmo. Então, you see, even the thoughts that come in the mind of Surya, you see, they are to be, they are, they are to be seen just like I am seeing, you are seeing your own hand. Just as you are seeing your own hand or your own fingers, you can see your thoughts that come, you see? Todo pensamento que vem na sua cabeça, você olha como você tá olhando um relógio ou olhando o seu dedo. And if, Surya, yeah, and if the thoughts keep coming again and again, then it is called a file, you see? It is called a file. E se o pensamento fica voltando sempre e sempre, isso é chamado um arquivo. Yeah, and you are the knower of the file. You are the knower of the file, you see? Você é ela que conhece o arquivo. You know, and it is all, everything in front of us is nothing but filling. It fills and then it empties. And it fills and it empties, you see? It fills and it empties. And it fills and it empties, you see? If sin karma, hurtful karma was filled in the last life, then it empties with pain in this life. If good karma was filled in last life, then it empties with pleasure in this life, you see? E se a dor que você causa na vida anterior, esvazia com dor. E se as coisas boas que você faz na vida anterior, ela se esvazia com felicidade. You know, our ability to understand the beauty of these phenomenal aspects of past life and this life. E é um tempo maravilhoso você ver o que acontece na vida anterior, passada e nesta vida. Because anything good that happens to you and I, Surya, to Surya and to Surya is our good karma from past life. Tudo de bom que acontece com você, Surya ou com Surya, é da vida passada que você está recebendo agora. And any difficulties, if they arise to you or me, that is our negative effects from past life, you see? A negative effects. As coisas ruins que acontecem com a gente são os efeitos negativos da vida anterior. Yes. And by seeing it through this vision of the silence of the Lord, you see? The silence of the Lord, that is, by seeing it through Euso Amapura, nothing new will happen. No more new things will happen, you see? Yes. And by jumping into it and trying to change it and saying, I wish and I don't like it and I want to change it, that is only going to prolong your own bliss. So, wait a minute, Surya. So, if you said, if you just, if you jump into it, it's going to prolong? Yeah. If you jump into it by saying, why is this happening? I don't like it. I want to change it. Then, not only you will not be able to change it, but you are moving from your own blissful state. Ah, okay, okay. I got it. Yeah. você pula em cima e começa, eu gosto ou não gosto, então quanto mais demorar para você não ter a sua bem-aventurança. Yeah, you see, whatever is necessary, Surya, or Michelle, or Caio, or Isabel, will automatically take care of that. You remain in one, two, three, four, five. You remain as much as possible in one of these visions, agnas, states, you see? Yeah, so my namaskars, I bow down to the Lord God inside you, Surya, that has risen you see? The invisible one that has arisen inside you, you see? You see? That is the one that is going to continue to hold you from here onwards, you see? And the beauty of his hold, the beauty of his, now that he has lifted you up, that one inside, it is such that he will never let go of you, you see? He will never let go of you, you know? And especially during very difficult situations in life, when you are a young lady, during very difficult times in life, he will always be there, exactly, you know, and you don't have to call him, he will be there. Yeah, you see, so our dear Elena Satamini has changed her name, you see? We can see that beautifully, so good, good, my dear, you know? Everyone is, you are everyone now. Now, are you happy now that you are back to your old name, Elena? Okay, all right. Yes, Leila. He explained to me. Thank you, Shuda. Yeah, and long ago, somebody showed me, so we all learned. Even, I will tell you, even the old, even the older ladies in India who have never been to school, all right, who have never been to school are handling cell phones beautifully. Yes, right, taking pictures, sharing, connecting with them, you know, whatever food they cook, they take a picture and then they tell their daughter, look what I've cooked, you see? So, when the daughter was at home, she never wanted to learn, but now that she's gone to college, you know, she says, mom, I wish I had learned, I wish I could have cooked. So, the moms, all the moms, all the moms are getting very good cooks, becoming very good cooks in this pandemic, you know, at home they're paying attention now. Everybody, everybody, and even the young daughters like Surya and everyone else who are away from home, they are also learning to cook, you see, they're also learning. Yes. Margarida, what do you say? I just want to say hola. Opa, o que você fala, Margarida? Shudatmavaga, how are you? Jai Satyidana, Shudatmavaga. Jai Satyidana, Shudatmavaga, Shudatmavaga. Deixa eu te perguntar, Shudatmavaga, quando é o arati, o de Dada, quando a gente oferece esse arati do Dada, ele diz para que remove todas as angústias. E quando nós rendemos tudo a ele, que é o guinani, na satsanga, ele diz, renda tudo a Dada, de tudo a Dada, do dinheiro e tudo. Qual a diferença que a gente tem entre o arati e render para Dada? She's asking a question, when you do the arati, you surrender everything to Dada. But when you say to Dada, surrender everything to Dada, what is the difference between surrender to Dada or surrender to the arati? It's the same. It's the same. Surrendering to Dada is a lower level of understanding. You see, people who do not understand scientific circumstantial evidences, we have a state, you see. For them, it is easy to say, oh, I surrender now to my Dada. He's the one who will take care of everything, you see. He will take care of everything. You know, I don't know what to do. I don't know what to do. So, you see, but the, so that is through love, the surrender, I'm sorry, it is through love, the surrender happens to Dada, and through science, the surrender happens to Agnathri. So, you surrender to Dada when you do not understand Agnathri very well. Yeah, if you are not very well established in the science of liberation, you know, then what happens is when something awful happens, very difficult happens, you know, you get confused, you become Margarita again, you see. So, at that time, you say, oh, my Dada, Dada is my Dada. I say it. You immediately think of Dada, Dada, oh, this is a big problem, Dada, please handle it, I can't handle it, you know. Yeah, and because of your love for Dada, you see, then Margarita is happy, you know, she is not, she is not worried, you know, she says, oh, I've surrendered to Dada, see. Whereas, you see, whereas, actually, it is, Dada doesn't take care of it, Dada doesn't take care of it. Dada is working in much more subtle ways, Dada is the energy that is your real energy inside, but Dada's energy is complete. Dada's energy is the total energy of the alma pura inside you. É a total energy da alma pura, que é o Dada. Yes, see, so Dada will say, okay, all right, all right, okay, sure, sure, I'll take care of it, you see. Aí o Dada fala, okay, okay, eu vou cuidar de você, okay. All right, yeah, and if Dada was living, you know, Dada will say, okay, come Margarita, come on, come on, put your head on my feet, put your head on my feet, or on my knee, or on my toe, touch me, and just, just say, just say, humshuddatmach, 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 all right. So at that time, you see, you feel like you have surrendered, and then you feel good, and Dada inside is blessing, you know, is sending the energies to those who are in charge of these relative things, you see, who can help if it is a real problem. Otherwise, they'll say, you know, give her the energy to understand the agnas, you see. And he said that if you were, when Dada was still alive, you were still with many problems, then you would say, ah, Dada, and he said, come here, come here, come here, put your head on my feet, on my knees, and then surrender, and then he said, okay, all right, but what he's saying is that this energy is inside of you, that comes from you. Yes, it is. Helena, I felt this through that she said. There was a day that I was super, very angustiado, and I had a banner of his, you know, I came and looked like, already was madrugada, I said, oh my God, I don't want to, please, Dada. So, I, then, after a little, it was like if it was him, he and I was crying, and I felt like, he was crying, he was crying, he was crying, he was crying, I was like, I was like, yeah, absolutely, yeah, yeah, Dada, sorry, go on, translate, yeah. Yeah, and she said that when she was in very trouble, she, she had a banner, you know, of Dada, and then she hugged the banner and said, Dada, please, Dada, help me, help me, but then, at the same time, she started feeling a peace from within, and then she went to her room to sleep, and she slept well, but, so, she felt that, you know, but she has to hug the other first, but to feel, you know, yeah, 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 you see, this is, you see, until, until our own, until our own Lord rises to that level, until we become that, absolutely energized, our Gnani Purusha is our own self, you see, our own alma pura, you see. Yeah, you know, it is, it is in our Charanvidi book also, you know, when we say that, oh, my Lord, you are my manifest self, you are my manifest self, you are the one who has, has begun within me, the body, this body is going to be born someday, or is going to be buried someday, this body is not going to come with me, you, my Lord, inside, are, are growing within me, and I would like your bliss, I would like your knowledge, I would like your, whatever your bliss is, let your bliss be mine, you see, we say this thing in the Charanvidi, do we not? Yeah, the body has zero value, you know, the body. The body is now, for each one of us, a vehicle, is an instrument through which we need to get our work completed, you see? Ele falou que nosso corpo, esse instrumento que a gente está usando agora nessa vida, é para a gente completar esse nosso trabalho, que nós vamos fazer aqui. Yeah, this, our time in this body is very precious now, you see, our time. O tempo dentro desse corpo nosso é muito precioso. Yeah, so, through this body, let us get our work, our work means all capital work, our real work inside, let us accomplish that, you see? Yes, dentro, por esse corpo, dentro desse corpo, a gente tem que fazer esse nosso trabalho com letra maiúscula, com T maiúsculo, né? Yeah, yeah, and it has begun so beautifully, you know, and John reciting the Navakalams and Michelle reciting the Trimantra and Isabel, you know, reciting Namo Arihantanam. The work has begun, you see, the work has begun so beautifully, you know? E esse trabalho já começou tão lindo, né, como hoje, quando nós vimos com a manhã, Michelle, o Don, e, ah. Shoulda, I have a question, shoulda? Yes, 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 sure, Tony, yeah, sure. So, when you reach that level that you feel the energy of Dada and this energy also expands, are you, can you be under protection of celestial beings when you are in this feeling? Yes, I translate, please start. Yes, the protection of the celestial beings is there for all Mahatmas, regardless of where they are, whether they are like Isabel or some, whether they are like the Gnani Deepakvai or Shuddha or Tony, you know, doesn't really matter. The protection is universal for all Mahatmas who have entered into this exclusive awareness of the Amapura, Eosu Amapura, you know? Essa proteção, ele fala dos seres religiosos, né, é por todos nós, né, pra ajuda, pra todos nós, desde que nós recebemos essa Vnambdi. Yeah, they are, they are protecting everyone because we have entered into the path of these five levels, the Pancho Parmeshti that we revere in the three mantras, you see, the five levels, you know, we are part of the fifth level, you know. Nós somos a parte dos cinco níveis do Pancho Parmeshti, that's what you said? Yes, you're right, yeah, right, namo lo e sabo sahunam, right, we say? We are part of this whole force, army of souls that are going, that are already liberated and are going towards final liberation. We are not part of this relative world, you know? Ele fala que a gente não é mais parte desse mundo relativo, nós estamos nesse grupo que tá já subindo pra a libertação. Yeah, so, yes, you're right, the more, you know, the more you are in the agnas of the Gnani Purusha, the more the energies rise and the celestial beings are very, very pleased because of that, you see? Yes. Eu sei que você está muito feliz, o mais que a gente vai subindo dentro desse caminho da libertação. Deixeira-te dar ajuda, thank you. Deixeira, thank you. And we will, you know, there was a name that, you know, we, there is Lise Lima Oliveira, We will connect with her after a break. Let's take a little break and then we connect with her. Okay Lisa, we will come and talk to you. After a five minute break. Alright, okay. Alright, Shudaya, Shudaya and Helena. So we'll be back in five minutes. Thank you. 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 E aí Olha que coisa bonita A Romina tava fazendo Fazendo a técnica lá no Cristo Vê o que que aparece Atrás ali Tá vendo? Todo mundo Lá no Cristo que ela tava vendo E esse aqui que tá perfeito Não é? Os anjos já veem Que eu já vi anjo aqui Tá sempre me manda observar É É É É É É É É Obrigado. 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 Foi. Desculpe. Vamos continuar? Vamos continuar? Olá, Lisque. Olá, Lisque. Liselina Oliveira. Danna Shudatambakon, which part of Brazil are you in, Lise? Do Brasil, você é? Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, all right. And how is it going for you after this Gnan Vidi, ma'am? Como é que está indo com você depois do Gnan Vidi? Tudo bem, eu estou gostando bastante. Muitas mudanças... Muitas mudanças assim, né? Percepções melhoradas. A lot of change of perceptions, different perceptions. Yes, yes, yes. Yes, the total vision has changed. The vision, before only, the vision was seeing through I am Lise. You see, I am seeing everything. I am seeing this world. And now you are seeing that... Now you are seeing that Lise is seeing all of this. And I am pure soul. There is a very big difference, right, Lise? Because before you saw you as Lise, but now you see that I am pure. The vision is pure. Yes. You see, you can see now where Lise is wrong. You see, if something happens, you know, that you don't like, or something, some disturbance happens at that time. Now, for the first time, you begin to see where Lise is wrong. And you are not protecting the mistakes of Lise, you are not covering them up. You are inside, you are aware that this is wrong. Inside, you are aware that this is wrong. This is the new knowledge, if something negative happens outside, something, some conflict arises outside, you know, through Lise, the very fact that you do not like it means you are separate. from Lise, you see? Inside, you do not like it. Outside, Lise may become upset. Lise may even say a few hurtful words, but inside, the very fact that you do not like it means you are separate from Lise. You see? The fact that you don't like something that you do is because you are not anymore. You see? Lise... You see? Lise... The new knowledge, the new vision, as well as the new knowledge of the Nabucolums, you see? So, you have multiple... You are not part of the old knowledge, you see? Yes. You are not part of the old knowledge that you had. The fact that you are seeing what happens with Lise, you know that it is from the past life. You understand? That you are carrying out of the past life. It is not happening with you. You are an Amapura. You see this. And you say, Amapura, is Agna 2. Automatic. Automatic Agna 2. And then... You say, Amapura, automaticamente you are in Agna 2. Yeah. And then, that person with whom you have had a verbal fight or a clash may have gone away, but exactly inside, you have all... You have all the keys of how to proceed, including this in the back portion of your book, you know? You have this book, right? You have the Charanvibi, right? Yes, Charanvibi. Wonderful. Right. Yeah, good, good, good. Yes, you have it. So, you have received the most precious book, but more precious than the book is what you have received, which can never be received in lifetime after lifetime after lifetimes, you see? You received a wonderful book, but more wonderful than this book is this present that you received, right? So, we welcome you. And do you have to say anything? Do you want to say anything, Lisa? Do you want to say anything? Or... Yes, very good. Thank you so much. Gratidão. Well, I just want to listen and learn and if I am grateful. Yes, thanks for being here and that I am grateful for that I am participating in this and I'm learning. Yeah, yes. Yes. Are you the only one in the family who received this Nanvidi, Lisa? Você é a única da sua família que recebeu Minha Bidia? Sim. Ok, alright. You know, even if you reflect upon this thing, in this whole wide world of Brazil, in this big city of where you live, so many people, why me? How did it happen? You know? You see, now, from here onwards, all the fights with the outside world are gone. All negative feelings for the rest of the world is over. You see? It's over. It's gone. Because you have entered this magnificent world of the blissful one that you are, you know? And where you are, where you are now, you see, there is no pain. In the world of the Almapura, there is no pain. No pain of any kind. And no worries. No worries at all. No worries. Yes. Lizzy, do you have any worries anymore? Você tem alguma preocupação ainda, Lizzy? Ah, às vezes vem, vai, mas acho que ainda tô no processo, mas eu tô mais tranquila. E ainda sabe que tá acontecendo por um bilhão aqui, questão do trabalho, né? Mas eu tô com uma paz que eu não sei aqui. Eu tenho uma consciência pra mim que o que for do meu merecimento vai vir, o que tiver no meu caminho vai ser meu e não posso, não precisa me preocupar. She said she doesn't worry, like, even the problems and the work and everything. And she said, whatever is for me to come, it will come to me. And then I don't have that worry, expectations. Yes, wonderful. Very, very peaceful. Very wonderful. Now, is this... Would you like this? Would you like this even before the Gnana Vidhi? That you never worried? Or this is something... Você era assim antes do Gnana Vidhi? No. 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 Yes, same. Yes, now. Because you understand scientific circumstantial evidences. You understand who runs the world of Lise, and Shuda, and Elena, and everyone else. You run, you understand. Agora você conhece, né? Evidências científicas circunstiturais. Que tudo o que acontece na vida é evidência de você. Você já conhece isso, então... Você entende a energia que comanda essa mente, esse corpo, né? Agora você entende. Quando você entende, você deixa ir. Quando você entende, você deixa ir. Você vê, quando você let go de algo, você deixa ir. É porque você não tem mais controle do que acontece, vai acontecer. Sim. Sim. Mas isso é tudo... Isso é tudo... Um... 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 É um mundo de infinitos cinemas que estão passando, né? Cada um é um cinema aqui, você vê? E nós somos os insides, os conhecimentos de nosso próprio cinema e o cinema fora, também. Tudo que você vê é um cinema, né? Mas você é o dono do cinema e você vê o cinema passar. It will grow, you know? It will, you know, as you come to understand the beauty of Agna 5, this being with the words of Dada. Agna 5 means to be with the words of Dada. Você conhece a Agna 5, né? E Agna 5 quer dizer que está com as palavras de Dada. Quando você entende isso... Agna 5 is to be with the energy of Dada. Then you float and then you float and you float and you float in the skies of bliss. E essa Agna 5 é estar com Dada. E você vai flutuando, flutuando nessa bem-aventurança eterna. Marcia Pudelko, where were you? You were here a while ago. Marcia? Marcia, onde está você? Você estava aqui daqui a pouco. Olá, olá. Should that move have gone? My class finished now. Oh, you did? Oh, yeah, right. Yeah. Ela terminou agora, então ela está com a gente. Your class finished, okay? Good. Yes. I can speak here. All right, so you have to speak two languages. You speak English well, so now you also have to speak in Portuguese too, okay? Você tem duas línguas. Agora você falou inglês, agora você fala em português, então. Yeah, and what is it that you teach, Marcia? Eu leciono em universidade por último ano. Do you want to translate, Marcia? É a faculdade de comunicação. Do you want to translate it in English for him? Yes, yes, yes. You have to say it in English too. So you teach communication skills, right? Yes, communication. In the last year. And now they are finished. They work. They are finished the university. So everybody is very nervous and everything that I listen here after Ginani, I can explain, not explain, but feel to him. Share with them a little bit, huh? Yes. Your energies. Your energies. A poor soul. All right, now say it in Portuguese. You speak in Portuguese. Traduz para o pessoal, por favor, porque você falou inglês. Na realidade, é assim, eu estou dando aula para o último ano de faculdade, fechando o trabalho de conclusão de curso, e o nível de nervoso dos alunos do grupo é muito grande. Então, foi interessante porque depois todo do Guinani, eu geralmente sou mais calma, mas depois do Guinani, eles reparam, eles falam assim, Ah, é bom falar com você porque você dá tranquilidade. Isso dá muita satisfação. E eu fico mais tranquila também. Então, o problema é que eu nunca consigo acompanhar por causa da aula. Que parte do Brasil você está em, Marcia? Eu estou em São Paulo. Ok, bom. Tudo bem. Bom, maravilhoso. E como é que vai para você? Você sabe, você parece tão feliz, e você está feliz. Você está feliz porque as classes estão terminadas, ou você está feliz porque as energias do Dada dentro de você? Ele está falando que eu estou tão feliz porque as energias do Dada, ou porque as classes estão terminando? Não, não, porque every year is this. I am happy because of the energy of Dada. It was very important all my life. I don't have more family. I am alone, I live alone, but I have a lot of friends that are my family. And I am very, it's very grateful to be with the group. Wonderful. Now, say it in Portuguese. Eu estou muito, na realidade, eu moro sozinha, não tenho mais família, eles se foram todos, sou filha única, então é mais fácil. Mas é muito bom, eu sempre tenho muitos amigos que são minha família, mas estar no grupo, ouvir, estar presente nessa energia, aquieta a alma da gente, né? Eu sou muito mental e muito agitada, muito preocupada, e isso me ajudou muito. Está me ajudando, né? Porque é um processo. Well, that's wonderful. That is so wonderful. All the energies to you and through you to your students, né? Yes, yes. It's very important. Good, good. So, when, now that you realize the beauty of not having so many files, you see how valuable it is that you can give your energies to others, you see, help others even more. Yes, ma'am. O Sudha está falando, né, que agora, como ela não tem muitos arquivos, né, então ela pode usar, dar para essas pessoas em volta dela, né, energia dela. Isso. É. Right? How many files do you have, Marcia? How many files do you have? Quantos? How many? How many arquivos, files, do you have? Now? Uh-huh. No, nobody. Okay. My friends, sorry. Yes. Yeah, but now you have... But I am single. I am single. I don't have more parents and family no more. Uh-huh. So, my, my arquivos are my friends. No, you have file number one. Marcia is file number one. Yes, I have one, yes. Ele está falando que ela tem o arquivo número one. Ela tem o arquivo. Of course. É muito importante. Yeah, you have file number one. Yeah. That file number one, the more she listens to you, the easier your life of liberation, you see? Quanto mais você escuta file number one, the more você tem libertação, é mais fácil para vocês fazer libertação, tem a libertação. É, a arquivo number one, dá muito trabalho. File number one, very, it gives a lot of work. File number one, what? File number one, what? Yeah. File number one, a lot of things, a lot of mental things. Yes, yes, yes. But, yes, as we were telling Surya just a while ago, it is, these are all, it's, the, the thoughts that happen in the mind are, is a file. File number one, this is a file, it is not happening to you, you see? Ele falou que, como ele estava falando com a Surya, né, que esses pensamentos que vêm sempre também é um arquivo, que não é você. Yeah. You don't say my mind anymore, you say, you say Marcia's mind, you see? Você não fala mais, é minha mente, você fala, é a mente da Marcia. Yeah, I am absolutely separate from the mind of Marcia. Você é totalmente separada da mente da Marcia. You see? Marcia's mind is, is an object, just like this is an object. You see, Marcia's mind is... A mente da Marcia é um objeto, assim como esse relógio é um objeto. I can read what's, what this says, and in the same way, I can read what's going on in the mind of Marcia. You see? That's how you... Eu posso ler o que tá aqui no relógio, mas eu também posso ler o que tá na mente da Marcia. You see? I am, I am the knower, and I can see what's going on in the mind of Marcia. Eu sou a que conhece, e eu posso ver o que tá acontecendo na mente da Marcia. And that is the natural separation and the seeing that has begun within you, Marcia, and all of us. E essa é a separação que começa quando você, com você e com todos nós, começamos a ver. And that, you know, we have two volumes. In fact, we have a 500, 400-page book of Dada on the mind itself as something that can be understood best when you see it, when you see it. E ele diz que eles têm um livro do Dada de 400 páginas só sobre a mente, que você pode entender bem quando você vê isso. It's not available in translations, but it is coming slowly through this magazine called Dadawani Magazines, you see? Esse livro não foi traduzido ainda, mas ele tá vindo aos pouquinhos nessa revista que eles falam, que é o Dadawani. Aos pouquinhos vai sair desse livro. E aí, since you are a teacher, since you are a professor, it will be good for you to get a tiny little booklet called The Book of How to Study Well. That has been written by, that is actually, that has been written by our Gnani Deepak Pai, you know, how to study well. And once you study it well, once you know it well, you will be able to share it with your students, you see? E como você é professora, você poderia ler esse livro do Puxi Shiri, que escreveu, né, como estudar, how to study well, right? Yes, how to increase your, how to increase your concentration. E como aumentar sua concentração. E aí, quando você lê esse livro, você vai poder ensinar os seus alunos isso também. How to increase, it is, it is, it is because these, your students are so, have, are subject to so much distractions in life that they cannot attend to the importance of studies, you know, what they're studying, you see? É porque os seus estudantes, os seus alunos, né, eles têm a mente deles tão ocupada que eles não podem se concentrar no que eles estão estudando, e aí você vai poder ajudá-los. So, if you can understand, yeah, sorry, if you can understand the exact science behind it, then it will be very valuable for you to share it with your students, and it does not require for them to attend the Gnan Vidhi, it is something that can be just shared, you see? E é uma coisa que você pode ajudar, é compartilhar com seus estudantes, eles não precisam fazer o Gnan Vidhi, mas se você conhecer a ciência, entender a ciência, você pode passar pra eles, e isso é a ciência. Certo? Certo. 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 onde você pode encontrar esse livro? É isso aí no site, no magazine? Não, não, nós vamos ver, Helena, nós vamos ver isso para ela, e aí você pode, você sabe, você vai ver seu e-mail, get holdo de Helena, Helena aqui, você sabe, exchange seu e-mails no chat aqui, e aí ela vai, ela vai enviar isso para você. Eu posso enviar Helena's e-mail. E-mail, sim, e aí, e Tony, e aí, então, e Marcia, você vai ser capaz de conectar com os outros, ok, Marcia? O Shuda vai me dizer e eu passo para você, tá bom? Ok. The question, Shuda, is from Ana Maria Kobayashi. Yes. That when I translated for you, she did not understand the phrase through the love to Dada, you can renounce. I remember when you said that, I think for people that have not received the Gnan, you renounce, just thinking about Dada, she just wants to understand more that phrase. Yeah. It was more, really, Dada. Ana Maria, você quer perguntar ao Shuda, Ana Maria, o que você não entendeu exatamente daquela frase? Não, Antônio, eu não entendi a frase, quando você, através do amor, você renuncia a Dada? É isso? Yes. She's asking, through the love, you renounce to Dada. You renounce the worries, renounce your problems. That's where you're talking. Yes, right, yeah. Can you explain to you, Ana Maria? Yeah, yeah, right. This was with reference to the question of Margarita, that when you get worried as a Mahatma, when you get worried as a Mahatma, something terrible happens and you are worried, then, you know, there are two options. Either you, you know, she asked, if you just surrender to Dada, I surrender to Dada, I surrender because I know you. So I surrender everything to you. You go to a picture of Dada, or in Dada inside, whatever you like and you just stand and say, Dada, this problem has come and I find it a little hard to handle, I surrender it to you. You see? Quando ela estava falando com a Margarita, por exemplo, do Margarita, quando ela tem a visão, tem a poster do Dada, né? A foto do Dada. A banner, né? E aí, ela abraça aquilo e fala, Dada, eu não consigo mais. Então, eu estou renunciando, renunciando. Renunciando tudo, todos os meus problemas para você. Como estou descarregando, sabe, está botando, tirando de mim e botando no seu colo. Ah, entendi. Yeah, right. Because at that time, because the force, the force of the karma is so heavy and so sudden that it makes you feel as if you are Ana Maria. You see? You become Ana Maria. What do I do? What do I do? You see? The agnas do not come to you. You see? Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Então, ele diz quando vem a sua força do karma é tão grande e é tão sutil que você pensa que você não aguenta e você se torna a margarida, né? Porque você é muito forte para você e nessa hora que você abraça o meu amor e o que você tem na sua vida. So, you know, it's like an emergency. So, it's like an emergency chain in a train, you see? You know, in the emergency you surrender to Dada. You see, Dada, it's overwhelming. I don't know what to do. I really don't know what to do. So, Dada, I surrender. And by surrendering to Dada, Ana Maria becomes free. The Lord is gone from Ana Maria. You see? Então, ela fala como se tem no trem, aquela coisa, o apito, você puxa um negócio do trem para dar uma para o trem, Então, nessa situação quando você se dá tudo para Dada, aí, the last thing that you said, you said something the last thing that you said. Yes, the force, you know, so Ana Maria becomes free from the Lord. You see, the Lord on Ana Maria is given to Dada. The Lord. The Lord, the weight of the weight of the force of the karma, the Lord, you see. o peso do karma seu, vai para o Dada, você dá para ele como o pai. Eu entendi. Eu entendi. Agora, eu vou entender, não renuncia ao Dada, você renuncia à sua dor e entrega ao Dada. Entrega na mão do Dada. o Dada. Eu entendi. Obrigada por você trazer isso, porque às vezes a gente fala, mas qualquer pessoa... Porque do jeito que está escrito, renuncia ao Dada, como você vai renunciar ao Dada se a Dada é sua vida, não é? Então, você renuncia à sua dor e entrega à Dada. E a questão que você tem é que ela renuncia ao Dada, mas como você renuncia ao Dada se a Dada é sua vida? Você renuncia à Dada, você vai. Você dá seu problema, você vê. Geralmente, geralmente, pequenas problemas e pequenas dificuldades você pode lidar. Ana Maria pode lidar, então, não é um problema. Mas, quando é tão overwhelming e você sentir que o water está vindo para o seu nariz, você sentir que você está sinking em isso, você sabe? Então, no momento que você tenta, você não conseguir o air e você diz Dada, surrender. Você vê? Agora, isso é uma. E o outro lado é... Eu desculpe. claro. Eu desculpe. É, como ele fala, quando o problema é pequeno, às vezes você consegue resolver, mas como é um problema muito grande, você parece que está se afogando, que a água está chegando, você não consegue mais respirar, e nessa hora é como uma emergência, você puxa a corda do trem, você surrender to Dada, você dá tudo progresso. E that can happen, and the science behind it is that really the scientific circumstantial evidences are helping, will help Anna, you see? and the evidence is so, then the force goes away and as the difficulties come to their natural conclusion and I will realize, yes, oh, you know, yes, it happened, scientific circumstantial evidence takes care of it all, but you know, this other part is for people who are applying agnas, you see, are into agnas, you know. Yeah, you see, when the good karma, the merit karma is unfolding, you see, when the merit karma is there, there is no energy on this earth that can sink you, no matter how terrible it will, how it may seem, there is nothing that will sink you, nothing that will hurt you, you see, and the reverse is also true. Então, quando você tem a evidence, it's true that, can you say, it's too long, and then there are too many things, so I translate whatever happens to us, the good things that happen to us, and the bad things that happen to us in life, are on the basis of the causes in the last life, you see. Tudo que acontece na nossa vida, as coisas boas que acontecem, mas coisas más que acontecem, tudo vem da vida anterior. quando there is the force of good karma for you in this life, you see. you know, you may spend a month in a hospital, very sick, and doctors try, even the doctors give up, but then all of a sudden, you, you know, things start changing and you walk out of the hospital healthy again, you see. E quando você tem um karma de mérito, e você está no hospital, você está muito ruim, até os médicos já desenganaram você, mas daqui a pouco tudo muda e você sai do hospital. E quando o oposite está lá, quando o oposite está lá, o negativo karma está acontecendo, não importa quanto bom, ou no, você vai para os melhores hospitais, or, you know, you go to the, you know, all the money in the world and, you know, nothing works. E o karma de descarga é o oposto, né? Quando você pode ter o melhor médico, melhor hospital, melhor tudo, mas não dá jeito. And you see, this is why Avrgnani Purush says, it is your, it is an effect, it's a movie, you know, and yet, you know, when good things happen, he will say, I am doing it, see, I got better, see, I got better, this doctor made me better, or I had, I did the right thing, this is all ignorance speaking, it is not the true knowledge, you see? Então, ele fala, né, que mesmo se você acha, se as coisas estão indo bem, pra você, ah, eu consegui um médico, melhor isso, que ele conseguiu, mas isso é ignorância, porque é o seu karma de mérito ou demérito que vai, você vai tirar o fruto agora nessa vida, é, você tá vendo cinema, tá vendo filmes já, não tem jeito de mudar. Yeah, so, our job, our role is to try to do the best we can, you know, do the best efforts, take, you know, take care, take all the precautions and do whatever has to be done, and then whatever the result comes, then we say, we have a scientific, circumstantial evidence, you see? we now, we don't look at karma, you see, we don't look at good karma, bad karma, right, wrong, we just say, what, you know, and whatever is happening in this world, good or bad to anyone, it is viavastida, it is scientific circumstantial evidence. A gente fala que a gente não deve estar falando de karma bom ou karma ruim, tudo que está acontecendo é viavastida, evidencias científicas circunstanciales. Ok, the precaution to me seems to be connected with the five agnas, the precaution. The five agnas are paramount for the one, one who is in five agnas, for the one who lifts himself and herself up in five agnas, there is no force on this earth that can touch him, you see, whatever happens will happen to the body, and that is correct, you see, the body accounts are there, you see, you know, and you rise into the world of liberation, there is nothing higher than the five agnas, you see. You see, who should the choice? Ana Maria, you know, I'm grateful for all the beautiful things that happened to Ana Maria, and when not so good things happen to Ana Maria, I'm not going to blame anyone else, you see, I'm not going to point fingers, and I'm not going to get upset, I'm going to remain in my equanimity, eu sou alma pura, uxut atvaj. by blaming someone when things, wrong things happen, is, that is the sin, to blame someone else for something that is happening to you, is a sin, is a sin, it will create negative karma, you see? If you culpate a person for something bad that happened to you, that is a sin, it will create karma for the next life. Now, for us, it doesn't create any new sin, karmas, positive or negative for us. We, you and I, Ana Maria, and Surya, and Margarita, and everyone in this satsang, we are, we have been permanently lifted up from the ocean of this worldly life, you see? We have been permanently lifted up, yes. We, Mahathans, we have lifted up this ocean of the life, of the world, and then we won't happen bad karma, we won't create bad karma, because we are out and we are like pure, separated. Never ever to fall into the ocean ever again, we will never fall back. Yeah, you know, it may feel as if we are falling, but we don't. You understand, Ana Maria? Yes, yes. Elena, agradeça a ele, diga que foi só a questão da escrita da fala, porque hoje jamais a gente conseguiria renunciar a dada, né? Yeah, jamais. She's saying that thank you, but it was like what was written, that she was not misunderstood, but you never renounced dada, of course. Yeah, yeah, right, yeah, it's just, you know, these dada's words, dada's words continue to just make clarity, make everything so clear for us, for us, you see. As palavras de dada sempre, cada vez ficam mais, fazem mais clara, se fazem mais clara para nós, né? Muito obrigada, muito, muito obrigada. Thank you so much. Sure, sure, my dear. Isabel, you understand everything, my dear? You know, Isabel, okay, everything? You understanding everything? Good, good, good. Yeah, right. Surya, you understand everything, Surya? Wonderful, yeah. You see, everyone is just, everyone is beautifully understanding this on this ship of liberation. Our ship of liberation is sailing smoothly. Beleza, que todo mundo está entendendo tudo nesse navio da libertação. Yeah, right, you see, and Dada is this captain there, you know, so we don't... Dada é o nosso capitão. That's how Niruma used to say, Dada is the captain of the ship, so, you know, and this is a cruise ship of Moks, you see. Yeah, should that never go on. So, highest, we never got the time to enter into the flawless vision, but we talked about a little bit of the flawless vision. Yeah, so, you know, we look at each other in here, in this satsang who are present as the relative self as well as the real self, the amapuras who are present here, you see. we are grateful for your presence. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Thank you, Elena and Tony. Jai Satchidana. 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 Lise. 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 Ronaeris. And the special parakeet. No, it's a dog. It's a little dog. Oh, it's a dog. Yeah. Or it's a dog, too. Satchidana. old dog. Yes. Yes. All right. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Yes.